Lamentavelmente, Claudiane, a minha sunga ficou guardada no armário dentro do hotel. Olha que eu tava imaginando dar um mergulho no mar Báltico, aqui na cidade de Palanga, na Lituânia. Mas ficou pra amanhã. Por aqui o tempo fechado, 11 graus a temperatura e a seleção brasileira tendo uma sexta-feira de descanso. Treinamento com bola somente amanhã, pro jogo de domingo, diante do Panamá. O Brasil já tá classificado, mas o melhor jogador do mundo, o pivô Ferrão, garante. Não tem essa de relaxar, não. Não, não tem relaxar, né? A gente sabe que cada jogo é uma nova história, então a gente precisa, indiferente do adversário, a gente precisa melhorar nós mesmos. Cada vez tá mais como um grupo, então acho que isso é importante. A gente já tem que são sete finais, né? Já foram duas, faltam cinco finais e cada jogo é um novo aprendizado pra gente melhorar e botar o que mais pra frente a gente vai precisar. E essa passagem da seleção brasileira na Copa do Mundo, aqui na Lituânia, pode render dois amistosos. Em datas FIFA, no mês de novembro, há o convite para que a seleção de futsal realize duas partidas bem aqui ao lado, na Letônia. Claudiane. Obrigado. 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 Obrigado.